O filme E Agora Você, dirigido pelo pessoense Edson Lemos Zakatoy, é o resultado de uma oficina realizada na Bélgica pelo projeto Cine Luso, em parceria com a entidade Espírito Mundo. O filme foi lançado em 2020 e tem participado de festivais e mostras em diferentes países. Emanuele Nogueira conversou com o diretor sobre essa produção audiovisual. Boa noite você que assiste Diversidade. Nosso convidado de hoje é o pessoense Edson Lemos Zakatoy, realizador audiovisual, diretor, entre outras coisas. E Agora Você, um filme que conta uma história de um futuro distópico, que nos lembra um pouquinho sobre o aquecimento global. Fala para o público de casa um pouco mais sobre essa história. Trabalhamos uma proposta que discutisse em 2019, e naquele ano estava muito latente essa questão, as queimadas na Amazônia. Então lançamos uma ideia de fazer uma ficção científica, que revelasse um mundo hipotético, mas ainda assim possível, em que os recursos naturais foram todos consumidos, e temos esse personagem isolado, em um lugar em que o ar é muito seco e há pouca água, e ele tenta sobreviver nessas questões remotas. Em 2020, a gente teve a questão da pandemia, do isolamento, onde os festivais começaram a ser híbridos ou apenas online. Como foi apresentar esse novo filme dessa forma? Curiosamente, esse filme foi produzido no final de 2019, mas ainda não havia sido lançado. Estava-se planejando uma trajetória de festivais, mas aí veio a pandemia, e a pandemia meio que ressignificou a obra, no sentido que, vendo esse personagem isolado, em um bunker, criou uma semelhança muito imediata, de uma imposição que veio da natureza. Então a gente viu essa questão atual, isso já era mais ou menos em março de 2020, e pensamos em por que não fazer um lançamento global do filme na internet, online, gratuitamente, para que todo mundo, qualquer pessoa do mundo pudesse existir, porque a gente achou muito pertinente que naquele momento, março de 2020, fosse uma obra que pudesse ser assimilada com aquela época, com aquele momento. Eu estou muito feliz com a trajetória, apesar desse percurso fora do comum, mas o filme tem uma mensagem muito forte para comunicar, e para comunicar hoje, sobretudo, com os últimos acontecimentos, com a Copa 26, com a questão ambiental, eu acho que é um filme muito urgente, muito importante ser apreciado. O filme está disponível gratuitamente, online, através do YouTube, dentro do canal da residência, que é o Cine Luso, que, por sua vez, faz parte da entidade sem fins lucrativos brasileira, que existe na Bélgica, em Bruxelas, que é o Espírito Mundo, organizado pela Linhas Minha, brasileira também. E o filme está disponível no YouTube gratuitamente, mas também esses dois nomes também estão no Instagram, tanto o Cine Luso como o Espírito Mundo, estão no perfil do Instagram, você pode procurar lá. Muito obrigada, Edson. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Obrigado. 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 Obrigado.